A Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães publicou o edital informando sobre o processo seletivo simplificado para a contratação de professor temporário para a rede municipal de ensino. As inscrições devem ser feitas do dia 10 ao dia 14 de janeiro, em horário comercial na sede da Secretaria Municipal de Educação, no número 134, na Rua Santo Antônio, Centro de Chapada dos Guimarães. As informações também podem ser conferidas na íntegra no Diário Oficial dos Municípios, no site da AMM.